Oi turminha, tudo bom terçaíno ano? Vamos usar uma matéria que vocês adoram, arte. Nós vamos fazer duas páginas, a página 31 e a página 32. Antes de começar o exercício da página 32, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre imagens ambíguas. Você já ouviu falar sobre isso? Alguém sabe o que é isso? Vamos lá. Ó, a cabeça de você vai ficar confusa aqui, o nosso símbolo. São formas visuais que exploram similidade gráfica. Como assim, tia? Prestem atenção nas próximas imagens. Vamos lá, a primeira. O que vocês estão vendo? Conseguiram ver alguma coisa? Uma coisa ou duas coisas? Vamos lá. Olha só, o rosto de uma mulher, mas não é só o rosto de uma mulher. Prestem bem atenção. Tem uma paisagem de fundo. Ó, os elevos, um pássaro e dois cavalos. Am, bi, dois. São duas imagens em um desenho. Próximo. Esse aqui é muito legal. Conseguiram ver? Tem duas pessoas nessa imagem. Uma menina. Olha aqui o colazinho dela. Mas, ao mesmo tempo, vocês vão ver aqui, ó. Nariz, olho, boca. Uma velhinha. Outras imagens. A primeira. Olha só. O que vocês estão vendo? Essa é simples, ó. Não tem muita coisa. Um cálice. Agora, prestem atenção na parte escura. Duas sombras de um rosto. Um lado, outro rosto. Ó, o nariz e boca. Mais uma. O que vocês veem? Uma caveira e um casal apaixonado. Próximo. Agora, eu quero ver quantas pessoas estão nessa imagem. A ambiguidade das imagens acontece tanto em forma de desenho quanto em fotografia. Vamos lá? Presta atenção nessa imagem. Quantas pessoas cliquem? Conseguiram ver? Quem falou três pessoas acertou. Vamos lá? Uma. Duas. Ó. Três. Aqui não é o corpo dessa menina. É a perna de um rapaz, ó. Três pessoas na imagem. A próxima imagem, quero ver quem vai acertar, hein? Um tênis transparente? Olha isso, gente. É? Sim ou não? Hum, confundiu a cabeça, hein? Não, gente. É apenas um tapete com o mesmo tom do tênis. Olha lá. Aqui é um tapete e aqui o tênis. Parece que é transparente, né? Então, agora, boa aula verde. Achei aquele... Ah, olha essa foto, gente. Que saudade. Eu vou explicar para vocês agora. Ah, é que saudade, gente. O que vocês vão fazer nesse desenho? Vocês irão utilizar tinta, pincel, ok? E a canetinha ou lápis de poço, em caso, não há necessidade de pintar aqui. Que animal vocês estão vendo nessa imagem? Prestem bem atenção. Depois que vocês observarem e verem, o animal se omitado. Vou dar uma dica, tá? Ó. Oreninhas. Dá para ver um coelho. Agora, se você prestar atenção aqui, ó. Dá para ver um patinho. Então, o que o cérebro de vocês conseguiriam, tá? Ou o coelho ou o patinho. Você explica de acordo com o desenho, ok? E... 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 Obrigado.